O período de inverno e estiagem se aproximando, já já a gente vai falar sobre essa questão das doenças respiratórias. Só que antes da gente falar sobre esse período de estiagem, a gente vai falar sobre a questão do clima aqui de Três Lagoas, né gente? Um relatório da ONU e uma pesquisa desenvolvida por universidades apontam as drásticas mudanças climáticas e os seus impactos em Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas. Além do alerta ambiental, traz esperança de que ainda há tempo de mudarmos o futuro. Vamos acompanhar a reportagem do Sidney Cardoso sobre o assunto. Da Terra ao Oceano, as mudanças climáticas continuam avançando no Brasil e no mundo. Dados do relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que a temperatura global ficou 1,15 grau acima da média entre os anos de 1850 e 1900. E neste século, de 2015 a 2022, bateram recorde. O relatório da ONU aponta as consequências nos últimos anos dos eventos climáticos extremos, como ondas de calor e de frio, chuvas e secas intensas, formação de ciclones e tempestades severas que trazem potencial risco à vida no planeta. Em Mato Grosso do Sul, a população já tem enfrentado esses fenômenos, inclusive em Três Lagoas. Uma pesquisa aponta para a emergência climática na região, confirmando as previsões da ONU, sob períodos com menor quantidade de chuva. Os últimos anos foram considerados mais secos desde a década de 70. A pesquisa foi realizada entre 2019 e 2023 e coordenada por professores da Unesp de Presidente Prudente e da Universidade Rennes da França, com participação de professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, e está em processo de publicação. A pesquisa será apresentada na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Os professores de Geografia da UFMS, Mauro Henrique Soares e Gislene Porangaba, analisaram o microclima urbano de Três Lagoas, a partir de dados de precipitação de chuvas, de 1974 a 2023. Os registros comprovam que Três Lagoas está passando por um processo de diminuição de chuvas. Nossos dados estão comprovando que isso já está acontecendo em Três Lagoas, o que é muito impactante. Não só para a população urbana, mas para a população rural também, que precisa da chuva para as suas dinâmicas rurais. O processo de produção de hortifruti, por exemplo. E, além disso, e acho que o mais importante, é que não quer dizer que a chuva diminuindo, nós não vamos ter problema com chuvas. Porque, em Três Lagoas, o que está acontecendo é que está diminuindo a quantidade de chuva ao longo do ano. Mas está aumentando os episódios de eventos extremos. O que são episódios de eventos extremos? Nós temos chuvas muito concentradas e intensas em um período específico. Que é o que aconteceu esse ano, no mês de abril, e já vem acontecendo em outros anos. Nós estamos tendo problema de alagamentos, problemas de muitas áreas com chuva em Três Lagoas. E isso, juntamente com o problema do planejamento urbano, vai causar impacto diretamente nas populações urbanas aqui em Três Lagoas. A pesquisa aponta que o processo de uso e ocupação da região tem ligação direta com esses problemas climáticos. Ou seja, as mudanças na superfície, como a retirada da vegetação nativa e a pavimentação de ruas e construção de casas, que impedem a permeabilidade do solo e contribuem para o aumento da temperatura. Os pesquisadores usaram termômetros e aparelhos instalados nas áreas urbana e rural, em florestas e locais com maior vegetação, para identificar as chamadas ilhas de calor, que são os pontos com temperaturas bem mais elevadas. Isso possibilitou o monitoramento dos lugares, dias e horários mais quentes, secos e frios em Três Lagoas. Então, por exemplo, nós tivemos um aumento muito grande da malha urbana nos últimos 15 anos. Ou seja, Três Lagoas cresceu demais. Então, quando a cidade cresce demais, se você não tiver um planejamento voltado para as questões ambientais, você pode ter aí problemas com relação à quantidade de chuva que cai, como que isso vai repercutir na superfície, mas também aumentos de temperatura e diminuição da umidade. Nós também tivemos, na região, um aumento muito grande de eucalipto. Então, como eu falei para vocês, a vegetação é importante porque ela tem uma função. A vegetação florestal tem uma função, principalmente, de armazenar água. Depois que ela armazena a água, ela vai lançar essa água para a atmosfera. Nós não sabemos ainda como é a dinâmica do eucalipto, porque o eucalipto, apesar de ser chamado de floresta, não é uma floresta. Uma floresta tem que ter biodiversidade. O eucalipto é uma única espécie em grande quantidade na região. O pesquisador Erect Saizen, que trabalha na Embrapa há 35 anos, avalia os benefícios das florestas de eucalipto na região, como termorreguladoras. E de todos os usos econômicos que a gente tem do solo, o reflorestamento, o plantio florestal é o que mais se aproxima da floresta. Quando a gente olha para a evapotranspiração do eucalipto, ele realmente evapora mais água do que culturas agrícolas, mas ele é muito semelhante à floresta. Se a gente falar de diminuição de energia de chuvas por interceptação, escorrimento superficial, a gente vê que essas características são mais positivas no eucalipto do que na pastagem na agricultura. E quando se fala em agronegócio, a partir da exploração do eucalipto, a integração lavoura, pecuária e floresta seria o caminho mais assertivo. É que o eucalipto provê um pouco de... Em tempos frios, ele é bom, ele regula dentro da floresta. Quando você está em um tempo muito frio, é mais quente do que a céu aberto. E quando está muito quente, ele também é mais frio. O que mostrou para a gente que a presença de árvores foi muito positiva para o sistema agrícola. Então, resumindo, não consigo ver problemas do eucalipto no Mato Grosso do Sul. Além disso, o eucalipto é 3% da área do estado. Não tem uma atividade de 3% da área que impacte clima. O diretor da Reflore, Associação Sumatogrossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, dito Mário Lázaro, aponta a criação de corredores ecológicos a partir da formação de novas florestas, garantindo a preservação de inúmeras espécies da fauna silvestre. Os plantios florestais com eucalipto, eles vieram para essa região da Costa Leste como uma alternativa para a diversificação que antes era só pastagem. E ele veio também para corrigir as áreas degradadas. O estado tinha uma quantidade muito grande de área degradada e o eucalipto veio para corrigir e para tornar estes solos mais produtivos. E onde existe ou deve existir o equilíbrio ambiental? Nessas áreas de reserva, que aí é onde tem que ter a biodiversidade. Quanto à alteração climática, que há algumas narrativas, não existe embasamento nenhum que possa comprovar que uma produção de áreas plantadas com eucalipto, ou com qualquer outra espécie de plantios florestais, possa estar alterando o clima. Desde a semana passada, a civil cultura já não é mais considerada como uma atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais. A partir de agora, o setor não precisará mais de licenciamento ambiental para o plantio de florestas para extração de celulose. O secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruque, comentou sobre os impactos dessa medida. Isso vai criar uma facilidade, porque o estado de Mato Grosso do Sul ainda não licencia eucalipto. Isso foi uma decisão que nós tomamos há alguns anos, mas alguns outros estados, enquanto isso, permanecendo, tem uma pressão para que a gente faça o licenciamento. Então, acho que isso é importante, porque hoje, aqui no estado, por exemplo, de cada um hectare que nós temos de eucalipto, nós temos 0,6 de preservação. Então, houve um aumento da área de preservação no estado a partir do plantio de eucalipto. Em Três Lagoas, os pesquisadores apontam áreas estratégicas que devem ser protegidas, pois ajudam a controlar os impactos climáticos, como a APA do Jupiá e o Cinturão Verde, onde há espécies vegetais e animais, tanto da Mata Atlântica quanto do Cerrado, influenciando áreas próximas. Além também da Reserva Florestal do Quartel do Exército, que fica na região central da cidade. Então, essas áreas têm que ser preservadas, acima de tudo, inclusive tendo ações que garantem a preservação dessas áreas, seja ela natural, seja ela frutífera ou artificial, mas que atuam como arrefecimento térmico e ajudam a população a diminuir essa sensação térmica muito alta nos períodos, principalmente, de inverno e primavera em Três Lagoas.